As escolas, desde o ensino fundamental, deveria constar no currículo o ensino de política, civismo, ética e moral. No passado, tínhamos isso, né? Sim, mas muito marcado pela ditadura militar. Então, eu acho que valeria a pena recriar nas escolas, já em ambiente democrático, um espaço para essa discussão. Agora, insisto, tem que ser plural. O que a gente tem assistido nas escolas, não só públicas, mas também privadas no Brasil, é o predomínio de um certo pensamento petista difuso, uma espécie de marxismo vulgar. Nada contra o marxismo, desde que bem dado, bem entendido, como parte de uma contribuição intelectual do pensamento ocidental. Mas essa vulgata do marxismo que foi entrando na escola pública, que foi entrando na escola privada também, eu acho que aí é muito nocivo. E olha, eu quero, eu recebo muitos e-mails de estudantes, não alunos meus, estudantes do país inteiro, seja de faculdades ou de ensino médio, que relatam que tem problema com o professor, professor dá nota baixa, recusa trabalho e força a barra para que o aluno se dobre a esse marxismo vulgado, ao qual você faz referência. Eu recebo e-mails de alunos contando histórias escabrosas, professores perseguindo alunos porque eles não querem rezar na cartilha desse petismo de curto. Eu conheço histórias curiosas, rapidamente, até de gente próxima da família e tal, e que um sobrinho meu que é muito esperto, não mora em São Paulo, mora no Rio, e que descobriu que a professora de geografia tinha uma particular simpatia pelo MST e sempre fazia perguntas sobre reforma agrária. Então ele disse, olha, o jeito de eu tirar nota alta nessa prova de geografia é fazer uma espécie de reprodução do discurso do MST. Ele adotou essa fórmula e ele ia bem em geografia, evidentemente que isso não significava que ele acreditava naquilo que estava escrevendo. Então você tem uma distorção do processo de aprendizado aí que é grave. A Bruna Botan está falando aqui, acho que os professores estão esperando alguns esclarecimentos dos comentaristas. Acho que você fez uma citação no bloco anterior sobre os professores, de que alguns querem impor as suas opiniões com o seu. Sim, sim, sim. É, assim, eu na realidade, eu posso esclarecer para ela, apesar de achar que não é uma questão de merecimento esclarecer, porque é muito claro o que eu disse. Muitos professores, ela também deve saber disso, assim como eu que sou professor também sei disso, muitos professores, sejam no nível médio da escola ou na universidade, praticam uma certa, um certo ensino com viés ideológico muito forte, inclusive cerceando, no caso da universidade, bibliografias que alunos querem usar. Eu recebo e-mails de alunos se queixando, porque eu escrevo muito na minha coluna sobre esse assunto, porque eu sou professor, certo? Então eu sei do que eu estou falando, tá? É a minha categoria. Então, assim, eu recebo e-mails de alunos se queixando de que professores limitam a bibliografia, recusam determinados viés na hora de fazer prova ou mesmo fazer trabalho. Portanto, não se trata de dizer que todos os professores são assim. Ninguém pode falar de todo mundo, mas o número de professores em áreas de humanas que pressionam os alunos para que eles tenham uma percepção, digamos assim, um tanto marxista vulgar, como dizia o Sérgio, é enorme. Todo mundo sabe disso.